Fala pessoas, e aí tudo certo com vocês? Que beleza? Estou aqui eu novamente, professor Nuzé, pra quê? Pra falar de... Não, eu podia falar de matéria hoje, língua portuguesa, aquela coisa toda Podia aproveitar que esse dia especial, cabe bem uma musiquinha que eu tenho, né? Se voar, volto da crase, haverá Se voar, volto de crase, para que de novo se voar... Tudo embalo natalino, mas não, hoje eu vim falar de Natal É, Natal Aproveitar que é uma data especialíssima pra todos nós Nós estamos finalizando mais um ciclo O ciclo do ano, o ano de 2018 Tá finalizando esse ciclo, vai iniciar um outro ciclo E cada vez que nós fechamos um ciclo, nós temos que nos renovar E quando a gente pensa em Natal, Natal, a expressão Natal, Natalino, né? A ideia de Natal é nascimento, nascer No nosso caso, podemos pensar assim, renascer É o renascer todos os anos Fechamos um ciclo e renascemos para um novo ciclo Essa é a ideia do Natal E eu desejo a você, que você possa renascer para um novo ciclo Aquilo que vem pela frente Nos próximos desafios Nos próximos objetivos que você tem Natal é momento de você parar Refletir Estar junto com a sua família Junto daqueles que te amam, do que você ama também Estar próximo deles Celebrar esse ano que passou Não importa o que aconteceu Se foram coisas boas ou coisas ruins Até porque em todos os anos tem isso Coisas boas e ruins Celebre, porque você está aqui Ainda estamos vivos, ainda temos chance De renascer e fazer algo melhor para frente Fazer algo muito melhor nas próximas sequências de ciclos E de anos que vierem por aí Certo? Então, nesse Natal, eu desejo a você Que você continue buscando seus sonhos Continue tendo novos sonhos Que com certeza você já realizou alguns sonhos esse ano Vai realizar outros no próximo e assim por diante Que nós possamos fechar o ciclo Realizando os sonhos Pegando os erros Aprendendo com eles para realizar os próximos sonhos Tenhamos uma sequência de sonhos para o resto da nossa vida Certo? Então, Natal é um momento de renascer Momento de ter alegria, esperança, luz Paz no coração Deus deseja a você que você possa ser uma luz para você mesmo Porque é importante a gente ser luz para nós mesmos Ser luz para nós mesmos é olhar para nós E vermos o que nós fizemos de bom, o que fizemos de ruim Pegamos tudo isso Canalizamos para o lado bom E seguimos adiante Que todos nós possamos renascer no dia de hoje Na data de hoje E no nosso ciclo Que nós iniciamos um ciclo novo E que nós possamos renascer todos os dias Todas as horas E que todos os presentes que você recebeu durante o ano Sejam agora acolhidos com muito amor e carinho Na data de hoje, certo? Então eu desejo a vocês um feliz, maravilhoso Natal E obviamente, Natal é Natal Sempre com aquela alegria Com aquela beleza E uma coisa bacana que não pode faltar no Natal é o que? É Papai Noel É o Papai Noel Que é lá, inspirado em Santa Claus Que traz presentes Mas eu digo aqui para vocês Não só presentes físicos Mas presentes de conhecimento Presentes de alegria no coração Presentes que servem para a vida Para a alma E hoje Hoje eu sou o Papai Noel Olha aí Hoje eu vim aqui uma Ser o Papai Noel O Papai Noel Papai Noel do dia de hoje É, olha só Papai Noel Papai Noel O que você fez? Ah, não entra? Ah, está entrando Papai Noel Professor Noslem E eu desejo a você Muitas alegrias Que todos os teus sonhos se realizem no próximo ano Que todas as suas alegrias Deste ano se reflitam no ano que vem E venham novos sonhos Novas alegrias Novos desafios E que você renasça Todos os dias Todos os momentos Todas as horas Em especial No dia de hoje Por isso Um Feliz Natal Ho 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 Tchau.